E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então hoje nós vamos dar continuidade a nossas aulas de química 3, essa é a nossa sétima aula e nós vamos falar sobre misturas de gasose, então estamos quase terminando esse tema sobre gases, né? Falta mais uma aula de gases e aí a gente fecha esse conteúdo, mais uma aula depois dessa aula de misturas de gasose, tudo bem? Então vamos lá para a nossa aulinha. Bom, para a gente poder começar a falar, antes da gente começar a falar da matemática das misturas de gasose, a gente tem que entender alguns conceitos, certo? Então o primeiro conceito é que toda vez que a gente mistura dois ou mais gases que são classificados como gases perfeitos, essa minha mistura ela vai se comportar como se fosse um gás único, certo? E um gás perfeito também, ou seja, os gases eles sempre vão se solubilizar completamente entre si para poder produzir uma mistura do tipo homogênea, então toda vez que eu misturo gases, esses gases vão se solubilizar entre si a ponto de se transformar em uma mistura homogênea, certo? Ou seja, como se eu olhasse e visse uma coisa única, uma coisa só, beleza? E é claro que essa mistura de gases, ela também vai obedecer as leis físicas dos gases e também a teoria cinética dos gases, tá? Então como eu tenho gases perfeitos se misturando, eu vou produzir como se fosse, né? Esses gases perfeitos se misturando vão se comportar como um gás único e esse gás único ele tem que obedecer as leis físicas dos gases e a teoria, que antes ela obedecia, então tem que continuar obedecendo, né? Essa é a ideia. Bom, então só para ilustrar, nós temos aqui, no início do meu processo, né? Antes de eu misturar os gases A e B, eu tenho aqui esses gases separadamente nos recipientes, no recipiente A e no recipiente B, dois gases aí que estão cada um no seu recipiente que está separado por uma válvula. Quando eu abro essa válvula, esses dois gases vão se unir e vão se misturar, produzindo uma mistura homogênea, eles vão se solubilizar entre si e essa mistura homogênea eu chamei de C. Então todo o meu recipiente vai estar preenchido por esse gás que tem um comportamento único, que na verdade é uma mistura gasosa, né? Que eu chamei de C, beleza? E aí é claro, né? Que o volume ocupado agora no final do processo é o volume total. Antes o gás A ocupava só esse volume aqui da região A e o gás B ocupava só esse volume aqui da região B. Quando eu faço a mistura de A e B, essa mistura C, ela vai ocupar todo o meu recipiente, ou seja, os dois lados, né? Certo. A primeira informação matemática que nós vamos trabalhar aí de mistura gasosa é a fração molar. Então o que é a fração molar de um gás? A fração molar do gás vai ser a divisão, o quociente, a razão, né? Entre a quantidade de mols que eu tenho do meu gás, dividido pelo número de mols que eu tenho no total da minha mistura gasosa. Então vamos lá, eu tenho uma mistura gasosa que tem um total de 10 mols. E eu pego essa minha mistura gasosa e quero calcular a fração molar do meu gás A. E esse meu gás A, ele tem um molzinho só. Como é que eu calculo a fração molar dele? Eu vou pegar o número de mol dele, que é 1, e vou dividir pelo número total da minha mistura, que é 10. E aí eu vou ter um valor que vai variar entre 0 e 1, tá? O valor da fração molar varia entre 0 e 1. Porque se eu pego a minha fração molar e multiplico por 100, eu vou ter uma relação em percentual, né? Ou seja, 100% é como se fosse, se eu tiro o percentual, é o valor 1, né? 1 vezes 100 dá 100%. Então, digamos assim, se eu tenho um gás cuja fração molar é 0,7, quer dizer que em termos de percentual ele é 70% da minha mistura, certo? Um gás cuja fração molar é 0,2, quer dizer que em termos de percentual, esse meu gás ocupa 20% do volume da minha mistura, certo? Então, o valor da fração molar não pode ser um valor que ultrapasse 1, porque aí você estaria dizendo que ele ocupa mais de 100% do volume, você não pode ter um volume maior que 100%, tá? Essa é a ideia. Então, tem que variar entre 0 e 1 o valor da minha fração molar. Esse númerozinho aqui, que na verdade é uma letra, a gente chama de somatório, que é a soma dos números de todos os números de mols, que representa, no caso, somando tudo é o número de mol da minha mistura, o número de mol do tudo. Beleza. A gente pode calcular a fração molar fazendo uma relação com o número de mol, por isso que a gente chama de fração molar, mas se a gente quiser fazer uma relação direta com a estequiometria, a gente também pode, a gente pode relacionar diretamente com a pressão parcial, então fica a pressão parcial do gás, que a gente vai ver daqui a pouco o que é, pela pressão total da minha mistura, e também pode fazer uma relação direta com o volume, então fica o volume do meu gás pelo volume da minha mistura. Reparem que é sempre a parte que me interessa pelo meu todo, ou seja, a parte que me interessa que é aquele gás que eu quero estudar, dividido pelo meu total, que é a minha mistura, é sempre assim, tá bom? Ok. E aí, como eu havia falado, a soma de todas as frações molares dos componentes da minha mistura gasosa, ou seja, a soma da quantidadezinha de cada gás meu, tem que ser, no máximo, tem que dar igual a 1, ou seja, se eu tenho gás A, B, C e D, quando eu somo as frações molares de A com B com C com D, tem que dar 1, porque tem que ser referente a 100%, ou seja, todo o gás que eu tenho, toda a minha mistura, tá? Então, a soma das frações molares tem que ser igual a 1, tá? Ah, é real? Tem que ser? Tem que ser, sim. Beleza. Pressão parcial. O que é a pressão parcial do gás? Ou seja, a pressão parcial de um componente de uma mistura gasosa, né? É a pressão que esse gás, ele exerceria se ele estivesse sozinho, porém ocupando o volume total da minha mistura, na mesma temperatura, na mesma condição de temperatura e pressão, da minha mistura. Como assim? Por exemplo, Digamos que eu tenha o meu gás lá, ocupando o recipiente com o volume de 30 litros, certo? Ao invés de ser o meu gás, a minha mistura gasosa lá, o meu recipiente tem 30 litros. Eu vou olhar aquele recipiente de 30 litros e não vou enxergar o meu gás como uma mistura, eu vou pensar assim, tá? E se ele estivesse sozinho? Qual seria a pressão desse gás? Para esse volume de 30 litros, esse volume desse recipiente de 30 litros. Eu olho para aquele recipiente e encaro como se o meu gás estivesse sozinho e planejo, calculo qual seria a pressão dele naquele volume que a minha mistura está ocupando. E aí, como é que ficaria o cálculo então dessa pressão parcial? Dessa pressão desse gás, como se ele estivesse sozinho naquele volume total da minha mistura? A pressão parcial, que a gente chama de PI, pressão parcial do meu gás em si. O I é o meu gás que eu estou estudando, tá? É igual a pressão total, ou seja, a pressão da minha mistura, certo? vezes a fração molar do meu gás, tá? Então, como é que vai ficar então? A pressão parcial do meu gás, a pressão do meu gás que ele exerceria se ele estivesse sozinho no volume da mistura, é igual a pressão total da minha mistura vezes a fração molar do meu gás que eu estou analisando. E o volume parcial do meu gás, né? O volume parcial do meu gás, componente da minha mistura gasosa. Gente, ó, volume parcial e pressão parcial é para um gás que é componente de uma mistura gasosa, certo? Não é para um gás sozinho, a gente só olha para ele como se ele estivesse sozinho, mas ele estava misturado com alguém, tá? Então, o volume parcial do meu gás é o volume que esse gás ocuparia se ele estivesse sozinho nas mesmas condições de temperatura e pressão da minha mistura, tá? E ocuparia, iria, tá? Como é que eu faço para calcular o volume parcial do meu gás? O volume parcial do meu gás que eu estou estudando é igual ao volume da minha mistura vezes a fração molar do gás que eu estou estudando, certo? Certo? Muito certo, certíssimo. E o volume da minha mistura? De forma análoga à pressão da minha mistura, eu vou ter que o volume da minha mistura vai ser a soma dos volumes parciais de cada gás que compõe essa mistura. Então, o volume total da minha mistura é a soma dos volumes parciais de cada gás da minha mistura, certo? E o número de mol da minha mistura? Gente, nada se cria, nada se perde, tudo se repete, tá? A soma do número de mols de todos os gases da minha mistura. Então, o número de mol da minha mistura é a soma do número de mol de todos os gases da minha mistura, certo? Muito certo. Então, já sabendo de tudo isso, a gente pode aplicar isso em claperon, né? Como é que eu faço para aplicar a equação de claperon para uma mistura gasosa? Aqui, para aplicar claperon para uma mistura gasosa, eu tenho que aplicar a pressão total da minha mistura, a pressão da mistura, o volume da mistura e o número de mols da minha mistura, que no caso aqui é a soma dos números de mols de todos os gases, tá? Dentro ali da temperatura da minha mistura também, certo? Então, aqui, ó, pressão e volume são pressão e volume totais, tá? Não é parcial, beleza? E essa equação aqui você já conhece. E como é que fica a aplicação aqui na equação geral dos gases para a minha mistura? A gente pode também aplicar a equação geral dos gases para a minha mistura. Como é que vai ficar? A gente tem aqui um gás 1. O que a gente sabe do gás 1? P1, V1 é igual a N1RT1, de acordo com o claperon, né? Com isso, eu sei que o número de mols do meu gás 1 vai ser o quê? P1, V1, sobre RT1, certo? Como eu sei que para a minha mistura o número de mols da mistura é a soma dos números de mols, então, eu posso fazer o quê? PV sobre T da minha mistura é igual à soma dos meus PVTs de cada componente de gás, certo? Ou seja, PV sobre T da mistura é igual a P1, V1, T1 do meu gás 1, mais T2, V2, T2 do meu gás 2. Se eu tiver 5 gases, eu vou somar o meu PV sobre T dos meus 5 gases de cada gás, certo? Então, para... Por que eu posso fazer isso? Por que PV sobre T não é número de mols vezes PV sobre T não é igual ao meu número de mol? O R ele é constante para todo mundo, né? A minha constante dos gases vai ser igual para todo mundo não faz diferença, certo? Então, como se eu tivesse que tirasse esse R aqui, vamos lá, que não faz diferença igual para todo mundo, fico o quê? PV sobre T é igual ao número de mol, certo? Então, o número de mol da minha mistura é igual o quê? A pressão total vezes o volume total sobre a temperatura total, né? Só que isso não é igual aqui, ó, soma do número de mol não é igual ao número de mol de 1? Número de mol de 1 é quanto? P1, V1 sobre T1. Número de mol de 2 é quanto? V2, V2 sobre T2. E assim a gente vai. Por isso que a gente pode fazer essa analogia aqui, que ficou bagunçada, mas deixa eu entender, né? Certo. Bom, e a massa molar aparente, né? A massa molar aparente nada mais é do que a massa molar de toda a minha mistura, certo? É como se eu pudesse pegar todos os... A gente não encara a mistura gasosa como se fosse um gás único? Então, como se fosse um gás único, esse gás único teria uma massa molar dele. A gente chama de massa molar aparente a massa molar da minha mistura gasosa. Não é uma massa molar que existe, assim, porque a minha mistura gasosa não necessariamente é um gás que existe, assim, por exemplo. Misturei H2 com Cl2, não necessariamente é uma mistura, uma coisa que reagiu, né? Pode ser os dois lá, cada um no seu mundo, mas estão ali coexistindo. Tá? É só aparente, porque é daquela mistura ali que está se comportando como se fosse uma coisa única só, mas não necessariamente são coisas que reagiram, tá? Como é que eu faço para calcular a massa molar aparente da minha mistura gasosa? Primeira coisa, eu preciso decorar essa forma? Não, tá? Gente, qual é a fórmula do número de mols? O número de mols é igual a massa sobre a massa molar. Né? Beleza. Sabendo disso, eu isolando aqui a massa molar, vou fazer, vou fazer aqui embaixo, tá? A massa molar é igual ao quê? É a massa sobre o número de mols. Olha que coisa bonita, né? Isolei aqui a massa molar, fica assim, certo? Ótimo. Olha, vê se... E essa fórmula não é parecida com essa. É. Qual é a diferença, gente? A diferença é que para eu calcular a massa molar da minha mistura total, digamos assim, a massa molar aparente da minha mistura, eu vou ter que aplicar o quê, gente? A massa da minha mistura, que é a massa total, a massa de todos os gases, soma das massas, e o número de mols da minha mistura, que é a soma de todos os números de mols. Certo? Então, não é uma fórmula nova, tá? É só uma forma diferente de ver a mesma coisa. Ok. Então, eu posso calcular a massa molar aparente, a massa molar de toda a minha mistura gasosa? Posso, desde que eu saiba a massa total da minha mistura e o número de mols total da minha mistura. Vamos aplicar? Vamos querer. Como vai ficar aqui, então, primeiro exercício? Dois recipientes A e B contêm respectivamente O2 e N2 a 25 graus Celsius. Então, vamos lá, peraí. Vamos anotar, né? A2 e N2 25 graus Celsius e a temperatura deles, a gente já sabe que isso aqui, ó, não vai rolar em graus Celsius, tem que ser em Kelvin, né? E são ligados por uma válvula. Gente, questão de gases, primeira coisa que vocês têm que fazer é desenhar. Desenha, porque vai dar certo, dá melhor, dá mais certo do que tudo nessa vida. Beleza, então eu tenho A, o meu recipiente A tem gás O2 e o meu recipiente B tem gás N2 e esses dois recipientes estão ligados a uma válvula e estão a temperatura de 25 graus Celsius os dois, estão a mesma temperatura. O recipiente A contém 1,5 litro de O2 então o recipiente A tem um volume de 1,5 litro e uma pressão de 0,5 atm. O recipiente B tem 0,5 litro de N2 e uma pressão de 1 atm. Ótimo, então ele deu aqui, ó, pressão, temperatura e volume iniciais, tá? no início do processo antes de abrir a válvula. Abrindo-se a válvula, os dois gases se misturam. Supondo-se que a temperatura do conjunto não tenha se alterado, ou seja, a temperatura é constante, pergunta-se em relação à mistura final. Qual a sua pressão total, quais são as pressões molares dos dois gases e quais são as suas pressões parciais. Ótimo, então vamos lá. Primeira coisa que a gente faz é desenhar. Então desenha aqui, ó, o recipiente A é o O2, botei as pressões e os volumes, recipiente B é o N2, botei as pressões e os volumes, tá? Os dois estão na mesma temperatura. Aí tem gente que pergunta assim, ah, mas a pressão parcial não é a pressão do gás se ele estivesse sozinho? É, gente, olha só. Ah, mas o volume também, o volume do gás, gente, olha só, pressão parcial e volume parcial são as pressões e os volumes dos meus gases. Se eles estivessem sozinhos, então seria o comportamento deles se eles estivessem sozinhos naquela região total da minha mistura, mas eles não estão, ou seja, pressão parcial e volume parcial são informação dos gases isoladamente, porém dentro da mistura. Eles têm que estar misturados para ter pressão e volume parcial. Se eles já estão isolados, não tem, tudo bem? Então aqui é a pressão inicial e volume inicial deles, não tem nada a ver com mistura ainda, porque eles ainda não misturaram. ok. Então, na mistura, eu tenho essas pressões e esses volumes desses caras aí nessas temperaturas. Na mistura não, no início, desculpa. E depois que misturar? Depois que misturar, o programa disse que a temperatura é a mesma, quer saber a pressão total do sistema, as pressões parciais de A e B e as trações molares de A e B. O que que eu sei? Eu sei que o volume final, o volume da minha mistura, né, o volume total, é quanto, gente? São 2 litros. Por quê? Porque os meus gases vão se misturar e vão ocupar todo esse recipiente aqui. E quanto tem de volume todo esse recipiente aqui? 1,5 litros mais 1,5 litros que dá 2 litros, tá? Então o volume total da minha mistura, o volume da minha mistura são 2 litros. Ok. Vamos resolver, então? Primeira coisa que a gente vai fazer calcular a pressão total da minha mistura. Como é que eu faço isso? Uso o lei geral dos gases para a mistura. E o que que a equação geral dos gases faz? PVT da mistura é igual a PVT de cada gás. A soma dos PVTs dos gases. Certo? Certo, muito certo, certíssimo. Nós temos expressão volume e temperatura para cada gás? Para o gás A e para o gás B? Sim, nós temos, tá? Então a gente vai substituir aqui na expressão. Nossa, ficou ótimo. Peraí. Eu vou me substituir aqui. Certo? Bom, tá daqui? Aqui. Certo, o que eu quero calcular é a pressão. Eu sei que o volume final do meu gás na mistura é 2 litros, a temperatura é 2,98 Kelvin. Coloquei aqui pressão de A volume de A. Temperatura é a mesma, pressão de B volume de B. Temperatura é a mesma, essa aqui eu morro porque é igual para todo mundo. Certo? Então vai ficar só essa parte aqui de cima, nessa soma aqui. Aí eu vou pegar esse valor aqui deu 0,75 e esse aqui deu 0,5. Divido por 2 e a pressão total da minha mistura é 0,625 ATN. Tá? Então já respondi aqui a letra A utilizando a equação geral dos gases. Letra B. Quais são as frações molares dos dois gases? Como é que eu faço para calcular fração molar? Fração molar é igual a número de mol do meu gás sobre a soma dos números de mols. Ou seja, o número de mol da mistura. Eu preciso saber o número de mol de cada gás. Como é que eu faço isso? Uso o claperon. Ou seja, PV igual a NRT para cada um no início do processo. Né, gente? Para calcular o número de mol eu posso usar a pressão e volume no início do processo porque o número de mol não mudou. Tudo bem? Então vamos lá. Peguei PV igual a NRT para A e para B. Arrumei aqui a expressão para os dois casos. Para isolar o cara que me interessa que é o número de mol. Depois só apliquei os dados do meu problema. Apliquei aqui a minha equação geral dos gases, né? Minha constante universal dos gases 0,082 porque a minha pressão é dada em ATM. Tá? Então minha constante tem que estar lá em ATM também. Certo? E aí finalizo aqui e calculo o número de mol de cada um. Só que como o meu problema aqui é a fração molar então o que que eu tenho que fazer? Pegar esses valores e dividir pela soma dos números de mols. Vamos fazer então. Vamos fazer o cálculo. Então para calcular então a fração molar o que que eu vou fazer? Somar os números de mols de A e B deu aqui 0,0512 mol e agora eu aplico aqui na fórmula da fração molar para o A e para o B que no caso O2 e N2, né? Então o número de mol do O2 sobre o número de mol total e achei o valorzinho que minha fração molar é adimensional. Número de mol do N2 dividido pelo número de mol total e achei aqui o valor. Por que que a fração molar é adimensional? Ela é adimensional porque eu estou dividindo mol por mol e qualquer coisa dividida por ela mesma dá 1. Ok. Então já resolvemos a letra B também, né? Vamos para a letra C. Quais são suas pressões parciais? Como é que eu calculo pressão parcial, gente? Pressão parcial do meu gás é igual a pressão molar do meu gás vezes a pressão total. Nós temos a pressão molar? Nós temos. Temos a pressão total? Temos. Então temos como calcular a pressão parcial? Temos. Então vamos calcular? Vamos. É só aplicar, né, gente? Aqui na fórmula a fração molar do O2 vezes a pressão total do meu sistema. Fração molar do N2 vezes a pressão molar do sistema e aí a gente acha a pressão aqui em ATM. Por que em ATM? Porque a minha pressão total está em ATM. Então minha pressão parcial tem que ser em ATM também. Certo, gente? Tem que ser coerente. Vamos lá. Já respondemos a letra C. E acabou. Acabou. Vamos para o número 2. Questão 2. Em um recipiente de 50 litros a 127 graus Celsius temos 3,3 gramas de anegrido carbônico, CO2. 4,8 gramas de anegrido sulfuroso, CO2. E 3,4 gramas de gás sulfírico, H2S. Pedem-se a pressão total da mistura, a composição percentual em massa de cada gás, a composição percentual da mistura em volume e a massa molar aparente da mistura. Criamos muitas coisas, né? Nessa questão criamos coisíssimas. Certo, então o que a gente tem que fazer a primeira coisa é anotar os dados. Então o meu volume total é 50 litros, a temperatura do meu recipiente da minha mistura é 127 graus Celsius e ele deu aqui as massas de cada componente. Então a primeira coisa que eu fiz aqui, ó, anotei as massas dos componentes. Como o meu programa me deu massa, muito provavelmente, eu já sei que eu vou provavelmente calcular o número de mol, né? Então já botei massa molar aqui de cada um, ó. Pulei lá na tabela, coloquei. E eu sei que a temperatura do sistema é assim, Kelvin e o volume é esse aqui em litros. Letra A. Eu quero saber a pressão total da minha mistura. Como é que eu faço para calcular a pressão total da minha mistura? Eu calculo, se eu tiver o volume total da minha mistura, eu tenho? O volume total da minha mistura? Tenho, 50 litros. E eu tenho a temperatura da minha mistura? Tenho, quase 100 Kelvin. O R é o R, né? Eu preciso então saber o número de mol da minha mistura para eu poder calcular a pressão total da mistura, né? Porque o resto eu já tenho. Como é que eu faço para calcular o número da minha mistura? Posso fazer uma regra de 3, posso utilizar essa formulazinha aqui, tá gente? Eu fiz aqui com fórmula, mas aí vocês podem fazer em casa como exercício, com a regra de 3 através da relação da massa molar. 1 mol de H2S escapa 34 gramas. 3,4 gramas escapa X de mol. Certo? E assim a gente faz para tudo. Aqui eu fiz com a fórmula para ser mais rápido, tá? Então, como é que fica o número de mol de H2S? Essa é a massa dele sobre a massa molar, da 0,1. A mesma coisa para o SO2, a massa sobre a massa molar e a mesma coisa para o CO2. Calculei o número de mol de todo mundo, eu somo agora o número de mol de todo mundo, né? Porque o número de mol de todos os gases é igual ao número de mol da minha mistura, né? Poto aqui, ó, a soma dos números de mol de todos os gases, o número de mol da minha mistura é igual ao meu R em ATM, porque a minha pressão vai ser dada em ATM e aqui a minha temperatura em Kelvin e o meu volume em litro, tá? O meu problema é não pedir a pressão em ATM, mas eu estou dando o que eu quero, tá? Beleza. Aí eu faço essa continha aqui e acho a minha resposta aqui em ATM. Letra B. A composição percentual em massa de cada gás. Como é que eu faço para calcular a composição percentual em massa de cada gás? Bom, eu faço uma regra de três, né? Eu preciso saber a massa total da minha mistura, né? Para eu poder calcular. Bom, se a massa total da minha mistura é 100% do que eu tenho, a massa daquele meu gás é X%. Essa é a minha ideia, né? Então, quanto que é a massa total da minha mistura? É a soma das massas de todos os gases. Então, foi isso que eu fiz aqui, ó. Somei as massas de todos os gases e deu 11,5. Vou pegar agora e vou fazer o percentual para cada gás. No caso aqui para o CO2 é 11,5 que está para 100%. 3,3 que é a massa do CO2 está para X%. Então, a massa, a percentual em massa do CO2 é 28,7%. E o mesmo eu vou fazer para os outros gases. Ó, para o SO2. 11,5 está para 100%. 4,8 que é a massa do SO2 está para X%. Então, aqui eu calculei a massa do SO2 e depois eu fiz a mesma coisa para o CO2S. 11,5 está para 100%. 3,4 está para X e eu aqui 96,6%. Lembrando que quando eu somo esses percentuais aqui, né? Tem que dar 100%, né, gente? Somando todos os percentuais tem que dar 100%. Ah, eu não sei se eu fiz certo. É só somar para ter certeza. Tá? Se não deu 100%, deu um valor a mais, está errado. se deu um valor a menos, está errado. Tem que dar 100%. Tá? Depois, o problema pediu a composição percentual da mistura em volume. Como é que eu faço isso? Né? A partir da fração molar, gente, tá? Ó, lembra? A gente está trabalhando gás. Lembra que eu falei? Ó, se eu tenho 0,3 uma fração molar do meu gás, 0,3 isso é respectivo a 30% do meu gás. Sendo que a gente está falando de volume também, né? 30% do volume do meu gás. É, uma relação de volume também, né? A fração molar a gente pode relacionar com o volume. Se eu tenho aqui, ó, a fração molar do CO2, do SO2 igual a 0,3, então eu tenho 30% de cada um lá na minha mistura. A fração molar do H2S é 0,4, então eu tenho 40% do H2S na minha mistura. Se eu somar 30%, mais 30%, mais 40%, vai dar 100%, ou seja, está coerente todo o meu resultado, certo? Então, como que é o percentual em volume? O percentual em volume são esses valores aqui, ó, 30%, 30% e 40%, tá? Eu dou isso em volume intercentual. Ele chama de volume percentual. Letra D. A massa molar aparente da minha mistura. Como é que eu faço para calcular massa molar aparente? Ai, não lembro a fórmula. Qual é a fórmula do número de mol? Número de mol... Nossa, ficou lindo isso aqui. Espera aí. Opa! Número de mol é igual a massa sobre a massa molar. Massa molar aparente vai ser o quê? Massa molar é igual a massa sobre o número de mol. Só que aí eu tenho que voltar para a mistura, ó. Isso aqui. Certo? Essa letra aqui de uma criança de 3 anos, mas deu para entender. Tá. Beleza. Eu tenho a massa total da mistura? Tem, já calculei. 11,5 gramas, né? Tem o número de mol da mistura? Tem, já calculei. 0,5 mol. Então, agora é só calcular a massa aparente, né? Aplicar na fórmula e dar a resposta em quê, gente? Resposta em grama por mol porque é a unidade de medida da massa molar. E se eu não lembrar? Se eu não lembrar é só ver, gente, ó. Aqui em cima é grama e aqui embaixo é mol. Então, qual é a unidade de medida? É grama por mol, né? E por hoje é isso, pessoal. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula de gases que vai ser a nossa última aula. A próxima aula. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.